Noturno está de volta com o talento de Toninho Horta, que tem se envolvido recentemente com os shows de lançamento do CD Harmonia e Vozes, com livro biográfico e o DVD Tom de Minas, projeto que celebra com muita justiça 40 anos de carreira do músico. A CIDADE NO BRASIL 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 Canta na bela, vamos lá. Canta na, Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na. Canta na, 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 Canta na. Canta na, Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, Canta na, Canta na, Canta na. Canta na, 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 Canta na. Bendito é o fruto, bendito é o fruto dessas Minas Gerais, Minas Gerais, vamos lá, Minas Gerais. Minas Gerais Minas Gerais Se já nem sei, pode vir Débora e Paulinho se quiser, do nome. Se já nem sei parar, viajar é mais, eu vejo mais a voar. Nos estrada a porta, o jipe amarelo, vocês. Manoel audaz, vamos lá, viajar. No ar livre, corpo livre, aprender ou mais, tentar. Manoel audaz, só aí. Manoel audaz, iremos tentar. Com as palmas, vamos ajudar. Manoel audaz, vamos lá. Manoel audaz, iremos tentar. Manoel audaz, iremos tentar. Vamos aprender, vamos lá. Manoel audaz, iremos tentar. Manoel audaz, iremos tentar. Manoel audaz, iremos tentar. Não SAND bursts a servir. Manoel audaz, istone tomar, viajar é casal. Manoel audaz, iremos penser, 와mas... Damn expectant. Manoel audaz, é Marcelo audaz. Valeu, gente. Muito obrigado. Noturno fica por aqui e convidamos você para nossas próximas edições. Sugestões ou comentários serão sempre bem recebidos pelo endereço noturno.redminas.mg.gov.br. Até lá. Tchau. 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 Já deu tempo de aprender. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.